Oi pessoal, mais um vídeo começando aqui e hoje a gente vai conversar com o ator Renato Novaes. Então galera, a gente está começando mais um vídeo aqui do Naplasma, aonde você vai ficar por dentro das coisas que acontecem aqui na Plasma e no mundo do cinema. Para começar, nós estamos aí na fase de pós-produção do nosso novo filme que é o Tudo é Tudo e em breve você vai poder assistir, curtir mais um pouquinho essa nova produção aqui da Plasma Filmes. Semana passada nós tivemos o Cinefest 360, da Way Up 360, isso aí, do Igor Siqueira. Um abraço, Igor. Foi um festival de cinema que aconteceu aqui em Curitiba com algumas palestras, foi bem legal. Mais um festival que acontece é o Festival Internacional de Cinema Cristão, que acontece no Rio de Janeiro e as inscrições já estão abertas. Vai até o dia 15 de junho. Vai lá, procura nas mídias sociais, Festival Internacional de Cinema Cristão. Verônica Breno, um abraço para você, ela que produz, ela que começou com esse projeto, tá? E agora a gente vai começar com o Renato Novaes, esse aí, o ator aqui da Plasma Filmes. Vamos lá, então. Primeira pergunta, como é que você começou com essa questão aí, com essa vibe de atuação, ator? Como ator, eu comecei em colégio, né, que foi a minha abertura para quando eu descobri que eu levava jeito para a coisa. Ali foi o primeiro contato? Foi no colégio, porque eu fiz a velha surda no colégio. Esse foi o primeiro papel? Primeiro papel. Tem foto disso? Não. Poxa, rapaz, que nem eu é você. Até falando isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos aqui, para a galera ver. Essa foto aqui é do Atitude, né? Como é que foi você fazer esse personagem? Foi assim, maravilhoso, porque a gente teve uma resposta de colegas de trabalho que viram no YouTube e se identificaram muito com o personagem. É mesmo, que legal. É difícil você não ter um vizinho que te incomode, né? Geralmente tem alguma coisa. Por exemplo, eu tenho vizinho lá que Deus me vê. Será que o teu vizinho está assistindo agora? Como é que é o nome dele? Não, não precisa falar, não. Agora vamos para frente aqui. Aqui tem uma coisa que eu queria perguntar para o ator, porque assim, nós diretores, o produtor, o pessoal da equipe técnica, não tem isso que o ator tem. Como é que ia ser o momento do ator de sentar a cadeira, ver a maquiagem? Esse é o melhor momento do filme? É, para... Só falta uma massagem, né? Para o ator é a parte que ele tem que estar ali tranquilo, né? Mas tem que estar concentrado, né? Ó, aqui é do filme, do nosso novo filme, que é o Tudo é Tudo, que a gente está em fase de produção, pós-produção. Como é que foi fazer esse personagem aqui? É, tive que ter bastante preparo físico, né? E equilíbrio. É, porque... Foram três dias andando de bicicleta. Exato. Das oito às dez horas. Aqui uma outra foto, ó. Essa foto, aonde que é? É no Rio de Janeiro, no Projac, eu fiz Deus Salve o Rei. Ah, você estava fazendo o que lá? Figuração? Figuração do Deus Salve o Rei. Que legal, né? Os figurinos são legais, né? Essa foto eu fiz, foi uma gravação de um filme que eu fiz, foi com a Lucélia Santos. Eu fiz uma figuração também. Essa aqui agora é um trabalho que você faz, né? É um trabalho que eu tenho feito ainda em igrejas, retiros, né? Eu faço em igrejas, retiros e foi uma transformação de vida pra mim. O que é esse trabalho aqui? É uma peça de teatro? A peça chama-se João Batista. A princípio eu tinha uma peça com 21 atores, hoje eu faço um monólogo dessa peça. Assim, sem dar muito spoiler, ela fala um pouquinho sobre o quê? O verdadeiro arrependimento. Ali você tem uma cabeça, né? Essa cabeça ali foi você que fez? Foi uma pessoa que eu conheci, que trabalhou na peça dos Flintstones, que ele fez a cenografia e ele fez a cabeça pra mim em latex, né? Pra eu expor a verdadeira face de João Batista, né? Porque ele entregou a cabeça dele pela palavra de Deus. Bom, vamos pra frente aqui, Renato. Essa foto. Esse é outro mendigo que eu fiz, que eu estou fazendo até por cima. Isso que projeto que é? Esse é um média. Média-metragem. Média-metragem. Gerardo, quantos filmes você já fez? Ano passado fiz nove. Não, não, total. Serão uns dezesseis filmes. Seis filmes. Dezesseis. Que legal. Tá aí. E quanto tempo você começou a atuar? Cinco anos, quatro anos? Em filmes, em 2016 já comecei. Faz três anos. Então, três anos. Dois anos e meio. Poxa, que legal, Renato. Parabéns aí, né? Bastante trabalho. Aquela peça de teatro de João Batista, pra galera lá que você vai nas igrejas, como é que é? Você recebe convites? Você aceita convites? Eu estou aberto a convites e eu não cobro nada, o que é uma ajuda de custo pra passagem ou carro, né? A gasolina. Então, assim, a pessoal que quer convidar o Renato, né? Qual é o contato? Sou ator profissional, né? Tem o BRT, como diz. Meu telefone pra contato é 041-998-264917. Ah, legal. Tá aqui embaixo, tá, galera? Então, dá uma olhada aí. Você pode ligar pro telefone aqui. WhatsApp também? WhatsApp também. Tá legal. Então, ó, WhatsApp, né? Telefone do Renato. Você pode entrar em contato com o Renato. O Renato é um excelente ator aí. É o segundo filme que você está falando com a gente, né? Graças a Deus aí. Obrigado. Espero que seja muito. Não, tá sendo muito bom, com certeza, né? Bom, Renato, a gente está chegando ao nosso fim aqui, né? É rapidinho, né? É muito rápido esse fim, né? É verdade, gente. Assim, a gente começa a conversar, a gente fala assim, olha, vamos ter também encurtado aqui, porque a gente vai papeando aqui e a coisa, de repente, já deu 20 minutos, 30 minutos, aí fica um pouquinho longo, tá? Então, Renato, obrigado por estar vindo aí, né? A gente está trabalhando junto na Plaza do Filmos, né? É uma alegria. É, e agora, então, a gente vai lançar o nosso próximo filme, né? Que é o Tudo é Tudo. O Renato está participando, né? E você também que precisa de um trabalho comercial, um vídeo institucional, uma entrevista, documentário, curta, média, longa, um vídeo para web, você é youtuber, quer fazer um vídeo, você pode entrar em contato aqui com a Plaza do Filmos. Nós trabalhamos com tudo isso aí, nós fazemos e vamos poder ajudar você a realizar o teu projeto, é isso. Quer divulgar a tua empresa? Quer fazer um vídeo produto? Entre em contato com a gente, que você vai poder conhecer um pouquinho mais o trabalho e a gente vai poder atender você. Bom, depois desse bate-papo com o Renato, muita informação, né? Muita mensagem, deixa eu trazer um pensamento para você. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 3 diz, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Querido, você tem que ser perseverante. Quantas vezes eu e você já pensamos em desistir dos nossos projetos, dos nossos compromissos, coisas que a gente estava querendo tanto e você lutou, lutou, lutou e não conseguiu. Ou parou no meio, ou pensou em parar, às vezes não parou, mas a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes. Eu vi uma frase muito legal que dizia assim, Mesmo que você vá no dentista duas vezes ao ano, se você não escovar o dente, vai ficar banguela. Aí, como assim? É claro, porque ir no dentista, fazer toda a limpeza em duas vezes ao ano, não significa que você vai ficar com os seus dentes lindos e maravilhosos e vai estar com eles. Porque o que você precisa é ser perseverante na escovação diária. Todo dia você precisa escovar o teu dente. Então você precisa ser perseverante também no teu projeto. Você está fazendo um filme? Continue perseverando. Ah, não conseguiu vender o filme? Não conseguiu ter um retorno para bancar o filme? Continue sendo perseverante. Continue sendo perseverante nos teus projetos. Não desista, porque Deus é contigo. Vai lá. O primeiro filme que nós fizemos aqui na Plasma Filmes foi o Fisga. E estava tudo certo. No dia da gravação, quando eu acordei, estava chovendo. E eu pensei, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai gravar um filme em externa se está chovendo? Mas aí, não, não vou desistir. Vamos ser perseverantes. Vamos lá. A gente foi até a locação, a gente foi orando. E sabe o que aconteceu? O dia inteiro choveu. Mas a gente fez o filme mesmo assim. Nós gravamos. E foi tão legal que as próprias pessoas acharam que a chuva, que nós criamos a chuva. E nós não tínhamos criado. Mas nós usamos aquele recurso para poder enriquecer o filme. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas nós fomos perseverantes. E hoje, nós já estamos no sexto filme. Então, uma mensagem para você, um pensamento para você. O que a Bíblia diz. Seja perseverante. Não desista. Fica firme aí. Continua no Senhor. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.